Dois homens foram mortos a tiros na porta de uma chácara no Parkway. Vamos ver como foi. O duplo homicídio aconteceu na frente desta chácara, na quadra 4, conjunto 6, setor de mansões Parkway. De acordo com a polícia, as vítimas eram o sucateiro Aldo Bezerra Neto, de 46 anos, e o amigo dele, um mecânico de 41 anos de idade. O Aldo, ele foi o primeiro a ser executado. Ele foi retirado de dentro da caminhonete dele. Aqui, segundo informações da polícia, ele foi colocado de joelhos. Aqui, executado com vários tiros, inclusive as marcas de sangue estão aqui por todas as partes. Já o amigo e mecânico, que seria o passageiro da caminhonete, ele também foi executado. Foram muitos tiros. Na hora, após levar os tiros, o mecânico de 41 anos de idade, ele acabou correndo, tentando fugir dos disparos. Mas só que ele acabou caindo aqui, veja só, onde estão ainda marcas de sangue. Segundo testemunhas, contaram a polícia civil, essa terceira pessoa, que não se sabe se é vítima ou também, ou se é o autor desse duplo homicídio, ele acabou vindo, correndo. Estava de blusão de frio, encapuzado, passou por debaixo dessa cerca aqui, rapidamente, e acabou fugindo na direção de uma mata que fica aqui no setor de mansões Parkway. O curioso dessa história toda, desse duplo assassinato, é que quem matou, quem executou, não se sabe se é uma pessoa, duas ou três, não levou aí a caminhonete da vítima, não levou o celular, a 21ª DP de Itaguatinga Sul, que investiga qual a motivação para que essas duas vidas fossem ceifadas.